que satisfação que alegria estar com você você sabe meu coração é apaixonado por pessoas eu amo pessoas porque quem ama pessoas não ama coisas e quem ama coisas não há pessoas eu descobri que quem me ensinou isto foi o meu pai sabe quem é o pai esse seu pai nosso pai celestial ele nos ensinou que amar pessoas é doar o que de melhor temos para elas e este pai amoroso nos amou tanto que deu o seu próprio filho para que nós ganhássemos no seu filho a natureza do seu filho este milagre para mim é fantástico porque é um milagre que revela o amor de Deus que foi capaz de levar o seu próprio filho ao calvário para que lá ele incluísse a mim e a você na sua morte na sua ressurreição garantindo-me a vida eterna nova vida aquilo que Nicodemus precisava sendo ele bom religioso e não conhecia experimentar a vida eterna a vida é que haveria de ser transformada numa nova vida nascido do alto nascido de Deus nascido de cima e ganhando um novo coração novamente e esse é o desafio do meu coração anunciar a mensagem da cruz a você para que você experimente essa mudança de mente e coração essa transformação real que nosso pai lhe oferece e que lhe garante pelo poder do seu espírito que vem habitar em mim e em você quero deixar com você um mandamento neste momento tão especial este mandamento está contido no livro de galatas capítulo 5 verso 26 escrito pelo apóstolo São Paulo e ele declara o seguinte irmãos não sejamos presunçosos quer dizer arrogantes provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros quer dizer não sejamos arrogantes presunçosos egoístas vaidosos prepotentes achamos que somos o melhor de todos que temos a última palavra que somos os mais imponentes os mais extraordinários os que são os melhores comunicadores do século os grandes e todo poderosos destes dias para com isso menos ou seja presunçoso pensando que você é aquilo que Deus não quer que você seja ele quer que você seja filho dele e viva como filho em amor em simplicidade em justiça e santidade esta é a razão da nova vida em cristo e o pior de tudo é esta inveja uns dos outros não tem inveja uns dos outros não seja orgulhoso e não tem inveja mandamento que nós temos que considerar inveja é eu desejar aquilo que o meu semelhante tem meu próximo possui eu querer a esposa dele o marido dela o carro dele a casa dela coisas assim desta natureza você sabe tão bem quanto eu esta inveja tem dividido famílias destruído lares desorganizado igrejas liquidado com a vida de cristãos que imaginam que realmente o que é melhor é o que o outro tem e por isso eu quero ser igualzinho outro outro tem dons e talentos extraordinários eu quero ter dons e talentos que ele tem se ele tem um chamado específico e ele aparece na mídia mais do que eu olha eu quero ter o que ele tem para com isto isso não é cristianismo isso é religião barata ser lixo do cristianismo que não faz parte da sua vida e nem da minha devemos considerar os outros maior mais importante do que nós reconhecendo que os dons que Deus deu para os outros naturalmente deu para que nós nos completássemos uns com os outros portanto só é possível viver isso que eu estou lhe afirmando quando você tem uma experiência real de novo nascimento quando você é transformado em uma nova criatura quando cristo torna-se a sua vida pelo poder da regeneração esta obra maravilhosa extraordinária que sem ela você não entra no reino de deus lembra de nicodemos Jesus disse para aquele fantástico religioso dos seus dias nicodemos se você não nascer de novo você não entra no reino e você não verá sequer o reino de deus portanto necessário vos é nascer de novo para praticar estes mandamentos que estou compartilhando com você e viver a plenitude desta vida cristã que Deus preparou para mim e para você a fim de que andássemos nela e promovêssemos nos nossos dias a glória da pessoa mais importante deste mundo e do universo chamada Jesus beijo a você amo muito você não esqueça disso